E aí rapaziada que assistiu o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Durante essa semana eu vou postar vários pedaços do bate-papo que eu tive com o Fel Barros nas nossas lives lá na plataforma roxinha sobre assuntos importantes como a galera que se sente superior por jogar determinado tipo de jogo, a entrada da estrela no mercado, a reinvenção do zumbiside a cada edição que sai, enfim, tem um monte de corte aí. Ao invés de botar um programa inteiro que vai ter uma hora e vinte, uma hora e meia, eu decidi fazer vários pedacinhos com assuntos específicos e colocar ao longo da semana aí pra vocês poderem ver só o que te interessa, o tema que te interessa e também ver programas menores, ficar mais palatável o pessoal assistir. Mas antes de começar o vídeo eu quero te lembrar que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e IBGE, escolher qualquer um dos três planos que já participar automaticamente do nosso grupo do WhatsApp e de sorteios mensais de cupom de desconto em loja, bolsa da Tunus, um monte de coisa legal. E os nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, que é uma loja que tem um visual absurdo no Rio de Janeiro, não vejo a hora de poder aglomerar de novo, juntar com a galera lá pra curtir o visual, jogar um board game, mas também é uma loja online, então você pode ir no link deles, comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Tunus, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, ó, temática de jogos tabuleiro, a bolsa que protege seus jogos que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador no PicPay, caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre inovando, tá sempre procurando ali componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal que fortalece a gente absurdamente, dá aquele joinha, dá confiança e não esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais! Esse lance do... da estrela, é... Assim, é um movimento muito maneiro de a gente entrar num market, né? Entrar em tiragens maiores, de jogos que vão alcançar mais lugares. E é o famoso... é... segura, rapaziada, que o papai tá decolando, né? Isso aí é. Negócio tá... Eu acho que a estrela vindo aí... a estrela, maluco, é a ferrovia... é a... é a... é a... é a... caraca, qual é o nome do trem que puxa, maluco? É, o maquinista, né? Mas qual... Você tá dizendo aquele primeiro carro? É, o primeiro carro, a locomotiva, né? A locomotiva. Tá vindo, meu irmão... e, meu irmão, ou vem, sobe no sarrafo junto... é... ou, meu irmão, um abraço aí, meu irmão, um abraço, um abraço. Quem entrava nessa de, ah, vou surfar nas ondas das outras, surfar na onda da estrela é Big Rider, né? Bom, e assim a gente espera, a gente não sabe ainda, né? É, assim, é uma incógnita, né? É uma incógnita. A gente não tava meio mal das pernas e tal. Mas a gente vende uma empresa que vende uma quantidade absurda de produtos, né? E, na... não sei... assim, eu não tenho os números da estrela, mas sempre foram números muito grandes, né? A gente está aqui, nossa, o meu imobiliário, tá na ReRap, etc. Mas o movimento, né, por si só, de tipo, ó, a gente tem o Hacher, tem o Herdeiro de Khan, o Totem Minions, né? Que mudou de nome, né? O Totem Monstros. O Daniel, o Totem Monstros. É do Daniel e do Leandro. Do Daniel e do Leandro, né? Tipo, tem já alguns jogos na estrela. Isso é um movimento legal, né? Tipo, a Galápagos anunciou ano passado que eles iam começar... iam voltar a fazer jogo de autoria nacional. A gente tem os jogos que estão indo pra fora... indo pra fora também, né? Sim. E cada vez mais o haterzinho aí de jogo nacional, maluco. Tu vai ficar cercado, mano. Tu vai ficar cercado. É engraçado que deveria ser o contrário. Porque normalmente esse cara também reclama de preço. É, o cara... não, geralmente esse cara reclama de tudo, né? É, de tudo. Ele vai reclamar de tudo, né? E uma forma do preço diminuir, além, né, de pressionar por mudança legislativa, etc., é justamente o crescimento. Que você vai poder trazer uma tiragem maior, o preço vai diminuir, né? É, vamos ver... eu não sei se o parque gráfico todo da Estrela é no Brasil. Acho que algumas coisas eles vão trazer de fora mesmo. Se eles importam, né? Se eles importam alguma coisa... É, então, se mexer com o bolso da Estrela e eles tiverem que trazer coisas de fora, vão também fazer essa pressão, né, de mudar a carga tributária de um trabalho. Alguma carga tributária, porque é uma empresa muito maior, né? Que chama a atenção muito mais, né? Bem, resolvido esse lance do entendimento dos alequins dourados que eles estão aí... É como eu falei pra você antes da gente abrir, que já tinha gente reclamando da caixa da Estrela, né? Já tinha gente escrevendo... Acho que a Estrela podia se adaptar às caixas de tamanho padrão. Acho que ela tá mais preocupada em botar o jogo na estante do que jogar o jogo, né? É isso aí, cara. É o camisola forte, né? É o camisola. Camisolando em casa, afanada. Se eu tô olhando pra estante... Sim. Aí não dá.